A Polícia Civil, através aqui da 38ª Delegacia, deflagrou a Operação Mal Negócio 5, visando o cumprimento de um mandado de busca e apreensão, expedido contra um homem de 36 anos de idade, investigado pelo crime de receptação qualificada. A investigação, ela apura a venda clandestina de aparelhos de televisão e subtraídos de moradores aqui de Centipires e durante a investigação, um dos receptadores, morador aqui de Centipires, acabou preso por ter vendido uma televisão subtraída para uma mulher também moradora de Ceilândia. Aprofundando nessa investigação, verificamos que um dos fornecedores desse homem preso em abril deste ano seria esse investigado de 36 anos de idade. Em razão disso, representamos ao Poder Judiciário pela expedição de um mandado de busca para sua residência e a ação, após o deferimento da medida cautelar, a ação foi realizada e foi cumprida na data de ontem. Na busca realizada na residência do autor, nós encontramos 93 aparelhos de televisão e 200 placas de televisão. Indagada a respeito de tais objetos, o homem disse que atua com a compra, venda e conceito de tais aparelhos. E agora estão sendo analisados os números de série dos aparelhos para ver se algum desses aparelhos eletrônicos são objetos de crimes de furto, roubo ou mesmo de estelionado. Para a repressão de crimes dessa natureza, a Polícia Civil orienta as vítimas que, quando do registro da respectiva ocorrência policial, informe ao agente responsável o número de série do aparelho subtraído. Normalmente, esse número de série se encontra atrás do aparelho, que já não está mais em poder da vítima, mas também ele se encontra na nota fiscal do equipamento eletrônico adquirido.